Olá, meninas lindas lindas e meninos sabidos e prendados, nós vortamos de volta, agora nós vortamos mesmo, né? Vortou rapidão, né? Não é nem trocou de roupa, tá com a mesma roupa. E aí em seguida, né? Pra nós continuar nosso tapete aí, tá bom? Que nós começamos aí, né? No outro vídeo eu ensinei no moço não cortado, né? De 10 em 10 centímetros, eu esqueci de falar. Que numa tela 50 por 70, no caso aqui você pode pôr em 7 e aqui 5, né? Vai ficar de 10, né? Então vai ficar mais ou menos assim, tá certo? E 10 em 10 a gente fazemos quadradinho. E eu cortei meu barbante, fiz meu casadinho que não tinha no outro vídeo, né? Fiz o casadinho, olha que bonitinho que fica. E fica um acabamento mais bonito, não é verdade? Ah, deixa eu falar, muito prazer. Quem não me conhece, tá chegando aqui agora, eu sou a Dani. Seja bem-vinda com o nosso canal, tá certo? Nossa família. E já se inscreve aí, tá certo? Aperta o sininho aí que tem do lado do botão que tá escrito inscrever-se. Tem um botãozinho aí e tem um sininho. Você clica no sininho também, tá bom? Pra não ficar fora de nada. De tudo que nós falar aqui, você vai tá sabendo, tá bom? E eu cortei aqui, ó, esse barbante aqui, que é o Milano, né? A cor Hortência, tá certo? Olha que lindo que fica, tudo cortadinho. Ai, que lindo, né? Muito bonito, né? Olha, gente, que lindo. E fiz o casadinho, como eu disse pra vocês, com o azul piscina. E esses barbantes são da Ouro Roma, né? Pra gente ver, como tem bastante amiga que usa e gosta. E é um barbante que é fácil de encontrar em todos os lugares. Então, eu vou fazer uns vídeos mostrando pra vocês com o barbante da Ouro Roma também, tá bom? E eu fiz aqui, cortei. E eu vou mostrar pra vocês agora que como eu cortei o meu aqui. Deixa eu mostrar pra vocês. E eu fiz esse risquinho aqui, aonde eu vou fazer, né? Porque a gente fazendo os quadradinhos, nós pode fazer, usar criatividade, como que eu falo, né? Então, eu vou fazer esse risco aqui, onde eu pintei, né? Onde eu pintei, eu vou preencher só esses quadradinhos. Eu vou fazer o contorno agora, ó, só desses, aqui, ó, tá vendo? Só desses desenhos aqui. Aqui dentro vai ser toda outra cor. Se caso você quisesse fazer diferente, como o jogo da velha aí, né? Não, de dama, né? Que fica branco e preto. É como você quiser. E você vai preencher aonde você quiser. O quadradinho que você quiser. Eu vou fazer aqui e vou mostrar pra vocês, tá bom? E pra mim começar, eu vou começar aqui, ó, desse primeiro ponto aqui. E vou fazer... Seguir ele dessa forma assim. E fazendo do mesmo jeito. Faz um, pula um, faz um, pula um. Eu vou mostrar pra vocês e... Vou fazer o meu aqui e vou mostrar pra vocês como que vai ficar, tá certo? Porque senão não vai dar pra mim estar trazendo vocês pertinho aqui de mim, porque eu tô fazendo aqui com o celular, né? E não tem ninguém pra segurar aqui pra eu, tá bom? Mas eu vou mostrar pra vocês certinho, tá certo? Hoje eu tô com uma agulha aqui que é 2,5, ó. Não é a que eu uso, que eu gosto, né? Eu gosto da 1, 7, 5. Mas a 2,5 é ótimo pra quem tá começando a fazer, tá bom? É uma medida boa, que ela não vai desfiar quando você puxar os barbantes, os fios, tá certo? E esses aqui eu cortei em menor, né? Como eu disse, a gente corta sempre 10 centímetros. Esse aqui eu cortei hoje em 8 centímetros, tá bom? Eu vou dar uma adiantada aqui e vou mostrar pra vocês, porque eu acho que fica bem mais facinho pra mim estar explicando, tá bom? Vou dar uma... Ó, eu fiz assim que é melhor pra mostrar pra vocês, ó. Vocês tão vendo aqui aonde eu vou preencher? Então foi só onde eu fiz o contorno, comecei aqui embaixo, né? Fiz só o contorno de onde eu vou preencher. Agora eu faço desse lado aqui, ó. Então aqui vai ser todo esse azul aqui, né? Só aqui dentro desse esquadradinho que eu vou colocar a cor Hortense e vai ficar assim. Agora eu vou fazer esse contorno aqui desse zigue-zague, tá certo? E aqui ele não precisa, a gente não precisa seguir esses riscos aqui. Esse risco é só pra gente ter uma noção do que a gente vai fazer, aonde a gente vai fazer, tá bom? E agora eu vou fazer esse contorno aqui e esse daqui desse lado aqui também, pra nós ver como que vai ficar, tá certo? Vamos ver agora como é que vai ficar. Ó, deixa eu mostrar pra vocês. Aqui eu fiz a outra parte, né? Olha só que bonitinho que ficou, né? Ó, vocês tão vendo já o detalhe do tapete? Esse aqui vai ser o detalhe do meu tapete. Vai ficar desse jeito. E ele vou preencher todo dessa cor, né? Como que eu mostrei pra vocês, aqui a Hortense. Então vai ficar bem bonito, ó. Porque ele já vem já todo mescladinho, né? Todo, ele é o Multicolors, né? E agora eu vou fazer essa outra parte aqui e vocês vão ver a diferença. Talvez olhando assim vocês vão ver a diferença por causa de eu mostrando os quadradinhos, né? Mas olha só o avesso dele, que legal. A gente vai ver o nosso tapete desse jeito aqui, você tá vendo, ó? Depois de preencher vai ficar desse jeito aqui, ó. Sem os quadradinhos. Porque aqui vai ser uma cor, aqui e outra. Então vai ficar bem bacana, tá? Vou mostrar outro partinho aqui, que eu acho melhor do que mostrando assim, fazendo aqui. Porque não tem como mostrar assim, né? Tô fazendo aqui o outro lado, ó. Como vocês tão vendo aqui, ó. Poderia até deixar assim também, ó. Se eu fizesse fazer algum efeito desse jeito no tapete. Vocês tão vendo, ó. Se eu fizesse fazer um efeito e deixar assim no tapete, eu até poderia também. Mas eu vou terminar só pra mostrar pra vocês, tá bom? Agora eu só tô fazendo outro caseadinho aqui. E sempre fazendo isso aqui, né, ó. Faz um, pula um. Desde o comecinho aqui, ó. Eu comecei, ó. Faz um, pula um. Tá vendo, ó? Tudo certinho os pontos, ó. Daqui eu vim contando. Faz um, pula um. Até chegar nessa linha aqui pra bater certinho os pontos depois, tá bom? Bom, gente, ó. Esse aqui é o tapete mais fácil de fazer com detalhe feito com barbante, tá bom? Eu tenho certeza que qualquer um, criança, dá pra fazer, tá bom? Desse jeito aqui que é um detalhe que vai ficar diferente do seu tapete. Vai ficar bonito. Com cores diferentes, bonita também, né? Quando você for fazer, coloca o Milano no meio aí também. Que eu tenho certeza que vai ficar ótimo. Joinha. Vou terminar. Vamos terminar aqui, né, rapaz? Pra gente conversar aí. Tô acabando aqui a última carreira do último quadradinho aqui. Vou mostrar pra vocês. E vocês não se esqueçam de se inscrever em nosso canal, tá bom? Se inscreve aí em nosso canal, curte nossa página lá no Facebook. No Facebook também tem um grupo, tá? Tudo é arte de talagarço com o Dani. No Instagram também. Vai lá no Instagram, tá certo? É arroba Dani Talagarço. Não. Arroba Dani Tracim Talagarca. Tá certo? Então procura lá Dani Talagarço e você vai achar nós também. Tá bom? E eu tenho certeza, ó, que esse tapete aqui vai ser muito facinho pra você fazer. Você vai gostar de fazer também, tá bom? E pra quem não sabe fazer crochê, gente, isso aqui é uma beleza. Ah, Dani, eu tentei, mas não consegui. Então aqui você vai fazer várias coisas diferentes com barbante, tá bom? A cor que você quiser, o jeito que você quiser. E esse aqui é uma dica bem bacana que você vai mudar o seu tapete, tá? Ó, cheguei aqui no final. E olha só. Aqui é a frente do nosso tapete, né? Ó, vai ficar todo peludinho, né? Que a gente vai continuar. Eu só fiz o contorno mesmo pra tá mostrando. E aqui, gente, ó, como eu disse, aqui vai ser toda essa cor, né? E aqui fora vai ser todo esse azul piscina aqui, que eu acho que vai ficar bem legal. Como que aqui tem um tom de azul, né? Vai ficar bem bacana. Então, desses quadradinhos aqui, você faz o que você quiser, o desenho que você quiser. Dá pra você brincar bastante aí com a sua ideia, com a sua criação, tá bom? E olha só como que ele vai ficar no avesso. Esse aqui é o desenho do nosso tapete. Vai ficar desse jeito aqui. Vai ficar bonito, né? Também gostei. Vai ficar bem bacana. Agora nós vamos preencher e mostrar o restante, né? Mas isso no próximo vídeo também. Espero que nós trocamos de roupa, tomamos banho. Tá certo? Não vai ser aqui, né? Que ainda tô com a minha mãe, vou terminar agora aqui, tá? Mas espero que tenha te ajudado em alguma coisa aí. Que você faça o seu e posta lá pra nós ver. Caso eu pôr no Instagram ou no Face, alguma coisa, você marca lá. Hashtag DaniTalagarça, tá bom? Gente, ó, espero que vocês tenham gostado. Te ajudou? Te ajudou mesmo? Então, joinha. Ó, beijo no seu coração. Deus te abençoe, recompense. Até o próximo vídeo. Se Deus quiser, sem lhe permitir. Nós estaremos aqui e ali, ou lá, ou aculau, na casa dos outros, em algum lugar por aí. Tá certo? Tchau. Tchau.